O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau foi suspenso preventivamente pelo Conselho Superior de Magistratura Judicial. Segundo um despacho a que a RTP África teve acesso, o Conselho Superior de Magistratura Judicial decidiu suspender preventivamente e instaurar um procedimento disciplinar a José Pedro Sambu, por alegada obstrução de justiça no âmbito de um processo que corre nesta altura no Tribunal Regional de Bissau. Em consequência desta decisão, Sambu deve ser substituído transitoriamente pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior de Magistratura Judicial, Lima António André. Afira-se que por inerência de funções, José Pedro Sambu desempenhava a função de Presidente do Conselho Superior de Magistratura Judicial, que decidiu pela sua suspensão preventiva. Na Guiné-Bissau ainda, o partido APU-PDGB, liderado pelo ex-Primeiro-Ministro Nuno Gomes Nabiã, acusou o Presidente da República Nacional Popular de usurpação de competências ao proceder a uma auscultação à população. Em conferência de imprensa, o Vice-Presidente do Partido, com assento parlamentar, criticou as ações da ANP e do Governo e pediu ao Presidente da República para que esteja mais atento ao que chamou de atropelos. A APU-PDGB condenou as auscultações feitas na semana passada pelo Presidente do Parlamento guinense. O primeiro Vice-Presidente do partido acusa o Presidente da Assembleia Nacional Popular de usurpação de competências e advertiu. Qualquer que seja a sua comunicação oficial deve passar pela aprovação prévia dos órgãos competentes da ANP. Perante a gravidade desses fatos, a APU-PDGB apela à sua Excelência, Sr. Presidente da República, que não deixe de prestar a devida atenção a esses atropelos que põem em risco os ganhos alcançados nos últimos anos em matéria de estabilização política institucional do Estado. O partido fundado por ex-primeiro-ministro Nuno Nabiã manifestou contra as exonerações e nomeações em curso que diz terem sido feitas de forma tendenciosa. Sem fundamentos técnicos e profissionais que as justificam. Isso passa pela autêntica partilização das instituições do Estado, com destaque o Ministério do Interior, criando assim a insubordinação na hierarquia das funções numa instituição complexa, transferências tendenciosas dos agentes republicanos da segurança do Estado. As críticas da APU-PDGB estenderam-se às celebrações do Dia do Constituinte, assinalado a 23 de setembro em Lugajol, Boé. O partido elegeu apenas um deputado nas últimas eleições, menos quatro lugares da legislatura anterior. Uma efeméride a fechar este Repórter África. Fique bem.